Música Olá! Intercâmbio, troca, a oportunidade que muitos jovens buscam para aprender mais e conhecer uma nova cultura. Em 2013, mais de 200 mil brasileiros foram para o exterior, a maioria para estudar. E você sabe como o Ministério da Educação encara o diploma conquistado lá fora? O Repórter Justiça dessa semana mostra agora tudo sobre essa aventura de fazer um intercâmbio. Música Essa é uma vontade que, na verdade, eu carrego desde a adolescência. Durante a adolescência eu fiz alguns anos de inglês e dali estartou essa ideia de fazer um intercâmbio. Por motivos maiores não foi possível, mas agora, hoje eu estou com 35 anos e eu vejo que é uma oportunidade para mim, tanto em relação ao meu momento na minha carreira profissional, quanto para a Isabela que está com 10 anos, que é a minha filha. Intercâmbio familiar. Por que não? A moda já se espalhou pelo Brasil e a procura nas agências de intercâmbio é cada vez maior. As crianças, elas têm, além de uma facilidade muito maior de convívio e de aproximação com a nova realidade, enfim, essa é também uma experiência muito boa. Quanto mais cedo para uma criança, muito melhor. E quantas oportunidades diferentes ele tiver, também muito melhor. Aos 35 anos, Andréia decidiu vender a casa e pedir demissão do emprego. Largou tudo. Agora ela e a filha Isabela, de 10 anos, vão viver um sonho americano em Boston. Inicialmente, Mariana, eu vou sozinha. Esse primeiro mês eu vou fazer um curso intensivo na imersão da língua inglesa. E a ideia também, por ir sozinha, é para verificar se o local que eu escolhi para moradia, a escola escolhida para ela, se são as melhores opções possíveis. Depois do período de adaptação, Isabela vai para a nova escola e a mãe pretende fazer uma especialização. Para a Isabela, como ela está na fase do Elementary School, que seria o fundamental aqui no Brasil, não existem programas nas casas de intercâmbio. Isso, inclusive, foi uma dificuldade inicialmente. O que eu fiz para buscar informações a respeito disso? Eu procurei a escola dela aqui no Brasil, tanto para buscar informações se era ideal fazer isso nesse momento, porque ela está com 10 anos, o ano letivo de lá é diferente do ano letivo daqui. Eles iniciaram o ano em setembro, sendo que ela está finalizando agora. E vale lembrar que os cursos feitos no exterior nem sempre são reconhecidos no nosso país. No caso da graduação, por exemplo, a lei exige a revalidação por universidades públicas do Brasil. Já para mestrado e doutorado, os diplomas podem ser reconhecidos por universidades que tenham cursos de pós-graduação na mesma área de conhecimento. A questão do reconhecimento da titulação estrangeira é algo que também é sumamente importante e deve ser atentado com muito cuidado pelo estudante de pós-graduação e de graduação também. Por quê? Porque essa convalidação, esse reconhecimento é necessariamente feito aqui no Brasil por uma universidade pública, uma instituição de ensino pública. E qual é o principal critério para se verificar se é passivo de reconhecimento ou não? A pertinência e a equivalência do estudo, seja por intermédio da própria carga horária quanto das matérias que são estudadas no estrangeiro, justamente para poder se fazer uma equivalência aqui. Daniel cuidou de todo o processo da Andréia. Ele já está no mercado há 20 anos e sabe da responsabilidade na hora de enviar o intercambista para o outro lado do mundo. A região sul do Brasil é uma região muito, culturalmente, é uma região que tem esse costume de enviar os filhos para fora, desde muito novos, para fazer o high school, tanto que é a região que mais manda alunos para o high school no Brasil, percentualmente falando. A região sul do país, segundo ele, é a que mais envia brasileiros para fora. Já Brasília, a capital federal, tem um cenário diferente. O cenário do Brasil é um pouco diferente porque não há, em nenhum outro lugar do Brasil, maior concentração de funcionários públicos. E como todos já têm algum tempo de carreira, já têm aí seus 30 e poucos, 40 anos, alguns até com 50, 60, eles aproveitam essa licença de capacitação, que é algo que a legislação permite, você passar 12 semanas fazendo qualquer tipo de curso, ou você pode até aproveitar essas 12 semanas para escrever monografia de pós-graduação, para escrever um livro, são 12 semanas para você aproveitá-las academicamente. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Esses são os três principais destinos escolhidos pelos brasileiros quando o assunto é intercâmbio. E não são só os alunos que ganham com essa experiência. Os países que recebem os intercambistas lucram e muito com isso. Vai investir, vai viajar, vai conhecer a região, então incentiva o setor de serviços, o setor de turismo. E por falar em economia, vamos aos valores. Quem sabe nas próximas férias você decide viajar e aprender uma nova língua. Um mês de intercâmbio custa em média R$ 5.900. O local mais barato hoje em dia é Malta. Por R$ 5.000 você faz o curso e paga a estadia. Depois vem o destino mais procurado nos últimos tempos, o Canadá. Estados Unidos e Reino Unido são os mais caros. O intercâmbio de um mês lá pode chegar a R$ 7.000. Para encontrar o melhor preço é preciso pesquisar. E claro, contratar uma agência de intercâmbio séria que entenda todas as exigências do país. O intercambista brasileiro é regido aqui no Brasil pelas leis que a gente tem e lá fora pelas leis que eles têm lá. Então é uma ponte jurídica meio complicada. O contrato de intercâmbio, ele deixa claro que a agência é uma intermediadora. Então nós prestamos um serviço. Para se ter noção do papel do agenciador, olha só essa curiosidade. Nos Estados Unidos você não sai nem do aeroporto se não tiver um seguro de saúde. O healthcare do Obama só cobre estadunidenses, não cobre estrangeiros. Então se a pessoa quiser, não tiver seguro e for pagar algo, ela paga do bolso e normalmente o valor é bem puxado. Com a papelada pronta, Andréia não vê a hora de vivenciar novas experiências com a filhota. Muitas novidades, vou aprender mais, vou saber falar inglês fluentemente e muito mais. Muitas novidades, vou aprender mais.